Vou fazer Olha o acesso A Bento Rodrigues Que que é isso Tivemos que vir aqui pra ver A situação real mesmo Que que aconteceu aqui A gente que é da área ambiental O que que você me diz aí Edson Ah, o que eu tenho pra falar É como sempre Irresponsabilidade das mineradoras da região Preocupa só com produção Produção, produção Mas não leva muito em consideração a população E a gente tá vendo um exemplo disso agora Que não só Desastre pra população Mas desastre pra todo ecossistema Quando vai recuperar isso? Será que é possível recuperar isso? O que a gente acaba de ver É que uma barragem Da Samacro De uma grande companhia Estoura Ninguém até agora sabe exatamente a causa Porque estourou Ou se sabe Não tão falando E Tem um monte de gente aí Desabrigada Perdeu casa Inclusive a gente tá na correria também Pra prestar uma assistência Pra poder fazer um trabalho social E não saber muito bem também Como é que vai ficar isso tudo Até o acesso Do vilarejo Do distrito mariano Tá impedido Então isso dificulta ainda mais O trabalho pros voluntariados É isso que eu penso a respeito É um material altamente Tóxico aqui Amina Soda Então a recuperação disso aqui Eu sei lá Eu acho que depois Isso aqui nem ave vai crescer aqui mais Porque realmente Vai detonar a terra mesmo E Uma questão maior ainda É que isso não para aqui A gente tá filmando essa área Mas não vai parar aqui A salama continua indo aí Vai entupindo os leitos dos rios Matando as matas Atingindo até Animais domésticos Enfim Trazendo toda uma alteração Pro ecossistema A gente já tá vivendo Um momento de Caótico Falta de água Incêndio generalizado Na região E agora vem mais um desastre Desse aí E não é o primeiro da história também não Tem vários desastres com barragens Só que os mineradores São irresponsáveis mesmo Eles nunca vão assumir isso Mas são irresponsáveis Deus de 1978 Que tá isso aí Então veio explodir agora A situação Mas tá aí Quem é da área Sabia do risco Que pode ocorrer Mas vai debater com minerador Com gigante Como? Exato 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 E eles também Eles também tem Tem quem apoia Tem as pessoas Que permitem A legislação brasileira mesmo Que acaba Abrindo várias lacunas Com certeza Para as mineradoras Montar O empreendimento E explorar E explorar em região Que não deveria nem estar explorando A própria região Aqui As montanhas lindas É Região riquíssima Ecologicamente Ecologicamente rica Com grande capacidade hídrica Que é o Itabirito Que é um grande depósito de água Tá sendo explorado Tá sendo explorado E essa barragem É construída dentro de um vale Como vocês podem ver Pela filmagem que meu colega Tá fazendo Tá dentro de um vale De uma área Que ainda tem um requício De uma vegetação natural Ainda tem um resquício De mata nativa Mata atlântica É É triste Estar aqui perto E presenciar isso tudo Aqui Puta Para quem viu Para quem viu Isso aqui Como era Para quem convive Na região Viu como era E ver isso aqui Agora é muito triste Muito triste É isso aí É foda